Oi galera, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 5 de outubro. Estamos pegando a estrada agora, indo pra Campinas. Hoje é o dia do meu primeiro evento de lançamento do livro e eu tô como toda rosa. Olha a minha cara toda rosa. Tô toda rosa, desde a blusa até a unha, até o rosto pra comemoração do outubro rosa. Aham, sim. Gente, eu tô nervosa. Essa é a real, entendeu? A gente tá indo, não tô maquiada, tô com a maquiagem aqui, vou me maquiando no caminho. Leandro aqui, driver. Ele tá doente, gente. Ele tá indo assim, ó. O coração tá assim, ó. Que é o primeiro evento, sabe? Tô trazendo minhas canetas aqui. Confesso que eu ainda não achei a caneta ideal, mas ok. Vou usar as mesmas que eu usei na festa do livro. Tô indo. Maquiagem pronta, mega iluminada. E agora a gente chegou aqui no estacionamento do shopping do Parque Dom Pedro. Estamos tentando procurar qual é a porta que a gente tem que entrar, porque esse shopping é gigante. E eu cheguei 50 minutos antes do horário. Eles falaram, chega 15 minutos. Cheguei bem antes, né? Melhor antes do que depois. Chegamos aqui. Estamos aqui no auditório, ó. Aqui é o auditório do shopping mesmo. E aí o evento vai ser aqui. Agora eu vou esperar dar o horário e esperar a galera começar a entrar. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Quero saber quem leu já o livro da canta mão. Já terminaram? Quem não leu, quem começou já terminou ainda. Moris também. Quando eu leu o livro, eu fico... Moris também. Parece que ele que ele só podia voltar a falar comigo no segundo livro. Gente, eu tô o quê? Com a Jéssica, que tá com a blusa do Hans. Ela falou que ela veio com essa blusa em homenagem ao Leandro. Verdade. Aí ela trouxe o presente pro Leandro. Eu falei, não é uma bomba não, né? Tadinho. Não é uma bomba. É presente mesmo. Presente. Doce. Fines. Já que ela falou que é pra dividir comigo, eu acredito que é presente. Eles não iam falar, Leandro, não abre não. Isso é uma bomba. Ela tá meio com a blusa escrito Hans, entendeu? E o último da fila. Olha lá a pessoa. Último da fila. Dá uma olhada ali, ó. Encerramos por hoje. Todos os livros autografados. Eu ainda fiquei esperando chegar algumas pessoas mais tarde. E aí, agora encerrou. E vamos jantar, né? Porque depois a gente tem que pegar a estrada de novo. Bom, gente, estamos aqui no restaurante. A gente já comeu, já conversou sobre todos os assuntos possíveis e mais nada. Paulinha, minha amiga, tá aqui. É a Paulinha do livro, tá? E agora a gente vai pagar como pegar a estrada. Minha mãe acabou de ler os agradecimentos pela primeira vez hoje. A gente ali, quer dizer, ela não leu inteiro, tá? Ela leu só a parte dela e falou, depois eu leio o resto, porque ela tá sem óculos. Nossa, gente, ontem eu cheguei em casa super tarde. Aí hoje, acordei tarde, maravilhosa, tomei banho. E eu queria mostrar as coisinhas que eu ganhei ontem. A gente ganhou essa embalagem aqui que o Leandro já abriu. E veio essa caixinha dentro. Veio uma cartinha da arroba GEMERNIC. Ignora que está amassado, amo vocês. Fofinha, amassado, tá? O papelzinho. E aí, ela mandou várias balinhas. Muito fofa, a gente já comeu umas ontem. Ganhei também da Nicole. Olha, eu deixei o papelzinho dela aqui, pra lembrar o nome dela. Ela me deu o chocolate da Cacau Brasil. Eu também já comi alguns ontem. Aí recebi essa sacolinha aqui da Milena. Veio com M&M e com a cartinha da Milena, super fofa. Recebi também essa plantinha, essa suculenta, com uma cartinha da Vanessa. Olha, ganhei da Dani essa pulseira, que era dela. E ela falou que tinha muito significado pra ela. E ela queria dar pra mim. Então foi isso, super fofo. Eu achei muito fofo. E agora eu preciso começar a me maquiar, a me arrumar. Porque hoje tem mais. Gente, fiz uma pausa na arrumação, pra vir aqui almoçar na casa da vovó. Aí hoje, finalmente, autografei o livro dela. Que eu não tinha autografado ainda. E autografei o livro da minha mãe e do meu pai, que também estão aqui. E no dia da festa, tinha tanta gente. Que aí minha mãe falou, ai, depois eu pego. O Ralf, meu amigo que mora aqui no prédio também. O dele tá autografado lá em casa. Eu não dei até hoje. Agora sim, tô pronta. Gente, tô com a minha camiseta. Tô com uma das camisetas da minha coleção com a loja. Ontem eu usei outra. Vou deixar o link aqui embaixo da loja. Tem lá todas as estampas da minha coleção. E todas são inspiradas em frases do livro, tá? E já estamos chegando no shopping. Ah, que nervosinho de ler. Gente, vai rolar o sorriso de cinco pessoas pra ganharem cinco camisetas da minha coleção. Ontem a gente fez com a galera com papelzinho. Hoje a gente vai ver diferente. Cada um tem uma pulseira com um número. Então eu peguei todas as pulseiras que tem aqui. Então é do número tal ao tal. Coloquei num site aqui, sorteando o... Essa tela quebrada maravilha. Coloquei que eu quero sortear cinco pessoas. Então eu vou sortear agora. E aí a gente vai saber quais são os cinco números... Ó, já temos os cinco números vencedores. Aleatórios aqui do site. Assim que esses números chegarem, a gente vai falando... Ah, eu tô falando as sorteadas. Vai ganhar a camiseta. Olá, menina. Me lembro de te matar, menino. Sai de perto de mim. Olha, até tá com uma bronca aqui. Eu tô de olho com você. Meu Deus. Eu vou até dar um passinho pra trás aqui. Já leu? Já leu. O que você achou? Muito bom, mas dá uma vontade de atacar esse mundo na sua cara. Bom fã. Eu tô com... Eu tô meio queimado. Ai, meu Deus. Você também já leu? Então eu dormirei. Já começou? Já. Você também já leu? Já leu. Já leu? Olha, Fabi, eu acho que você mereceu o pedido de casamento que eu leio feito pra você. Acho que eu ia dar um pedido de desculpa depois de tanta pisada na bola. Um beijão, Fabi. Parabéns. Já leu o livro? Já li. Em dois dias. Dois dias? Dois dias. E aí, o que você achou? Ah, eu gostei. Eu fiquei chateada em algumas partes. Chorei com ela. Chorou? Chorei. Fiquei com raiva de sua mãe. É mesmo? Fiquei. Eu cheguei na faculdade umas 10h e meia. E aí, eu peguei o livro e comecei a ler. Quando foi duas e meia, eu falei assim, meu, eu preciso parar. Era a página 110. Aí, eu falei assim, meu, mas eu lembro que, meu Deus, eu preciso continuar. Aí, eu fui lendo na hora do serviço no ônibus. Aí, no almoço, eu terminei. Eu fiquei chorando que nem uma besta. E aí, eu falei assim, meu Deus, eu gosto da sua mãe. A Fabiá assinando e de repente, ele tava em Campinas, ele é de Santos, foi pra 019. O seu nome? Amanda. Amanda, Amanda, da onde você é? Eu sou de Araras. Quanto tempo você demora pra chegar até em São Paulo? Em torno de duas horas e meia até três horas. Olha aí. Olha o exemplo. É bastante tempo. E olha o que tá a mão dela, que ela veio pegar, ó. Arrasou, arrasou. A gente tava com R$99,00 cravados, foram R$99,00 as distribuídas. Aí a roupa encerrava com o salão, número redondo, o Michael foi lá, comprou um livro. Com centésimo. Pra pegar a 100, 100. Só pegando também pegou. Ele tá com o dele aqui, que ele trouxe. Nossa, meia, tá com o. E aí é o 101. Então, fechamos com 100 livros. Gente, autografei o livro do Leandro. Apresenta que só agora ele veio aqui no evento de São Paulo. Eu vim. Você vê o livro tá gravando. Cheguei aqui no evento, peguei a fila. Tá emocionada, isso? É? Voltamos do evento de hoje. Ai, foi tão legal, né, Michael? Eu fiquei muito feliz. A pessoa que vai falando e vai guardando as coisas no lugar. Foi muito gostoso. Hoje não rolou o bate-papo que nem rolou ontem, mas eu consegui conversar um pouquinho com cada uma. Perguntar quem já tinha lido. Mas eu também recebi alguns presentinhos. A Erika me deu. Ai, eu batei minha caminhada. Agora eu tenho que ter também. E ela deu uma risada quando ela me deu esse presente. Projeto 100% santinho de sarata. A Erika me deu. Arrasou. Claro. Esse daqui da Cacau Show. É o André. Que me deu chocolate da Cacau Show, que eu já comi um lá também. Tu já comeu. O de paçoca tá aqui, hein? Eu comi de petit gâteau. É da Cíntia. Obrigada por esse livro maravilhoso. Vocês merecem tudo de mais lindo. Com carinho, Cíntia F. Ferreira do cheiro. Alguns querem a dieta, outros não. Aí tem a cartinha da Bela. Ah, é o Dorigami? Dorigami. Super fofo. Eu vou ler também. E esse presentinho é da Larissa Casagrande. Olha a cartinha da Branca de Neve. Oh. Coisa mais fofa. Vou ler também. Mas olha isso. Ela me deu dois chaveiros. Um com a bonequinha do livro. Olha que grande. Escrito para a Bisantina. E o outro com o título do livro. Olha uma nova linha de produtos. Um barulhinho. Vocês querem ver, né? Vou deixar o livro. Mentira. Ah, eu achei muito fofo. É isso. E as cartinhas eu vou ler. Ah, é muito fofo. Você roubou meu chocolate. Ela não pegou o bombom? Pegou, pegou. Tu tá muito gostinha, Catiora. Olha, eu vou deixar o chocolate aqui no sofá do meu ladinho, porque eu vou comer daqui a pouco. Vamos só observar. Ela sabe que ela tá sendo filmada agora. Amora. Agora ele tá na sua boca. Agora você não pegou pela pontinha, palhaça. Não pode, pilha. Chocolate faz mal para cachorros. Gente, eu li essa cartinha aqui da Branca de Neve, da Larissa, que me deu os chaveirinhos. E ela falou que o chaveirinho quem fez foi o noivo dela, Alan. Especialmente para mim. Ah, que fofa. E agora, já li todas as cartinhas, só falta a da Bela. Que é esse origami lindo que eu tô com muita dó, porque depois que eu abrir eu não vou mais conseguir dobrar desse jeito. Ah, não. Ah, agora que eu vi. Arrasou. Isso aqui é só um envelope. Ó, aí você abre, a cartinha tá aqui dentro. Então eu não vou destruir. Eu tava com medo de ser aquelas dobraduras que eu nunca mais ia conseguir fazer. Bom, gente, eu só queria agradecer muito a todo mundo que foi também no evento de São Paulo. Na verdade, eu queria agradecer todo mundo que foi no de Campinas, no de São Paulo. Todas as mensagens, todo o carinho que eu recebi lá. Nosso bate-papo foi muito legal também. Não consegui fazer um bate-papo como eu fiz em Campinas, mas eu consegui conversar um pouquinho com cada uma. E antes de dar o autógrafo e tirar as fotos, foi muito, muito, muito legal. Então obrigada, galera de São Paulo. Nessa semana agora, dia 14, vai ter evento de lançamento do livro em BH. Vou deixar mais informações pra vocês aqui embaixo, vai ter o link do evento. E na outra semana, no dia 20, teremos evento em Curitiba e dia 21, teremos evento em Porto Alegre. Então vou deixar o link dos dois aqui embaixo também. E eu espero vocês nesses próximos eventos. Tô muito animada e eu tô muito feliz, gente. Eu tava tão nervosa antes dos eventos, mas eu fiquei tão feliz com as pessoas gostando do livro, dos comentários. Ai, foi tão bom, foi tão bom. Eu tô muito, muito, muito feliz. Então eu só tenho que agradecer a todos vocês e nos vemos nos próximos eventos de lançamento. Um beijo, até os próximos. Tchau.